Olá, estou aqui mais uma vez com o Dr. Márcio Geva Coelho e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a aposentadoria para pessoas com deficiência. Doutor, muito obrigado por novamente tirar as dúvidas aqui das pessoas que enviam, enfim, como vai? Eu agradeço a oportunidade, Eric, estamos aqui para responder as perguntas. Maravilha, doutor. A pergunta é a seguinte, a aposentadoria da pessoa com deficiência já está em vigor? Isso é uma pergunta importante, ela já está em vigor, sim. Eu vou aqui ler porque é um pouquinho longo, mas é importante para todo mundo. O grau de deficiência para a aposentadoria do deficiente, ele pode ser leve, moderado ou grave. Se o grau de deficiência for leve, o homem que tinha que fazer 35 anos de contribuição para se aposentar faz apenas 33. A mulher que tinha que fazer 30 anos faz apenas 28. Na aposentadoria por deficiência moderada, o homem tem que fazer apenas 29 anos, quando deveria de fazer 35. A mulher faz apenas 24 anos, quando deveria de fazer 30 anos. Na deficiência grave, o homem se aposenta com apenas 25 anos de contribuição e a mulher se aposenta com apenas 20 anos de contribuição. Mas atenção, pelo menos 180 meses dessa deficiência, a pessoa tem que contribuir na condição de deficiente. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que a pessoa hoje é deficiente e vai se beneficiar de contribuições feitas no passado. Ela tem que ter contribuições de 180 meses na condição de deficiente para fazer jus a essa tabelinha aqui que acabei de falar. Isso é muito importante, pessoal. Então, assim, é uma nova informação, né? É um grande ganho, as pessoas com deficiência estão... Um avanço social. Muito, muito. Um avanço social muito grande. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é algo que a gente vai falar bastante em outros vídeos, que é algo novo, mas qualquer dúvida, entre em contato com o escritório, fale com a equipe do Dr. Macho, entre nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, porque essas informações vão estar disponíveis para vocês. Né, Dr., muito obrigado pelo esclarecimento, pela função social dessa resposta e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, Henrique. Muito obrigado. Tchau, tchau.